No vídeo passado, o Brasil, enfim, teve a sua melhor atuação na Copa América e eliminou o Peru nas quartas de final por 4x2. Inclusive, o Eri C7 na seleção meteu 3 gols, fez um hat-trick. E agora vamos contra o Equador pela semifinal. Vamos ver então o que o Durival montou aqui, rapaziada. Ó, temos diferenças para o outro jogo, né? O Andrei vai ser titular no lugar do João Gomes. Temos também o Header Militão, que foi reserva. O lateral esquerdo vai ser outro. O Marquinhos continua. O Alisson vai ser o titular. Aí o Malcom vem para o lugar do Galeno. Antony vem de titular, não estava. E o Martinelli no lugar do Thales Magno. Ele mudou toda a seleção e o Lucas está com a seta para baixo, amigos. Pois é. Do lado do Equador, eles têm um lateral esquerdo que é muito bom, tá? 86. Eu não sei quem é aquele cara ali, mas ele é bom. Eles têm na direita também ali outro 81. A zaga deles é boa. É uma seleção até que boa, hein? A gente tem que ficar ligado. O Brasil fez atuações fracas nessa Copa América até agora. E no vídeo passado, que a gente teve uma excelente atuação contra o Peru, no final do jogo, o Brasil teve um apagão e tomou dois gols. Isso não pode acontecer. Com os três gols, a gente pulou pela briga pela artilharia. Tá o Garnacho, o artilheiro, com quatro gols. A gente tá atrás dele com três. E na assistência da Copa América, a gente tem ali o De Paula, jogador colombiano que já foi embora, foi eliminado, como o maior assistente até o momento. E, amigos, se vocês não deixaram o like, por favor, deixe agora para ajudar demais. E vamos para cima do Equador. E começa o jogo. Equador sai com a bola. Olha o Sornosa atrás para o meio. Vamos tentar dar uma ajuda aqui. Conseguiu girar, bateu o golaço. Equador sai na frente. Gol do Reasco, mano. Olha a boa jogada deles. Envolveram toda a defesa brasileira. O Sornosa ali, né? Conseguiu tocar bem e tira dos dois zagueiros. E golaço do Equador, o Brasil começa tomando. Não deu nem tempo de nada, né? O Brasil nem conseguiu encostar na bola ainda. Agora sim. Vambora. Já toca lá na frente, toquei errado. E olha, o Equador tá na fome, tá com vontade. Tira dali. Um gol saiu. Boa. Vem o Brasil. A gente escapa aqui do primeiro. Vem mais um. A gente vai levando. Marcação tá forte. Tem que soltar a bola mais rápido. Olha que perigo, mano. Marcação de Equador tá boa. Eles estão marcando bem. Vamos lá. Isso. Agora o Brasil sai tocando bem. Vai chegar lá no Emerson. Vem o Emerson. Carrega. Toca atrás. Tocou mal. E o lateral ainda é para eles. A gente chutou a bola no Anthony. Olha a tabela linda. Vai sair o Alisson na dividida. A bola volta para eles. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Nossa, que perigo, mano. Agora o Brasil foi até que bem. Já toca. Martinelli ajeita. O Brasil começa a dar uma reagida na partida. Excelente bola. Martinelli deveria ter ido para o gol. Toca no Lucas. Ia para o drible. Não deu. Agora sim. Leva. Eu cortei para o lado errado. Foi para frente o corte. Na verdade, era para ser para o lado. Canito tem liberdade. Está livre. Agora que chega o lateral para ajudar. Ele drible. Que isso. O cara está com uma velocidade impressionante. Saiu, Brasil. Foi bem agora. Não te gira. Já toca no Emerson. Lucas. Boa bola no Anthony. Anthony, toca. Bola chega. Lucas. Traz para a esquerda. Vem a bomba. Batida. Mano, eu vi essa bola entrando. Impressionante. Caramba. Belíssimo ataque do Brasil. O Brasil vai jogando bem. Melhora na partida. Como a gente sai, abre ali a marcação. Velho. Vi essa bola indo para o gol. O Brasil começa tocando a bola lá de trás. Consegue de novo construir bem. Ó o Malcom. Driblou. Falta. Martinelli. Lucas. Bolão para o Emerson. Liberdade. Ele faz o cruzamento. Tira a zaga do Equador. O Brasil. Está bem. Segura aqui na marcação. Toca. Faz o cruzamento. Muito forte. Vai o Brasil na pressão. Sai bem o Equador. Bem mal. Tocou errado. Toca por baixo dessa bola, velho. Toca errado ali. Quebrou a gente. E o Equador num jogo muito perigoso. Quando eles têm a bola, eles vêm... Mano, eles vêm com muito perigo. Cai cedo. Cruzamento. Tira lá. Que que é isso? Briga. Vamos tentar fazer uma pressãozinha aqui. Não deu. Ó o Chaves. Cruzamento de novo. Eles vêm na jogada aérea. Tira. Kane Jr. Ali no meio. Vambora. Boa bola no Emerson. O Brasil vem de novo. Anthony. Devolve no Emerson. Emerson faz o cruzamento. Vem o Lucas. Cabeçada. Gol. Vamos. Ele chama a responsa demais. Gol. Se infiltra muito bem na área. Aparece bem. Cabeceia e faz o gol. O Brasil. Empato. O Brasil estava bem na partida. O Equador também está bem. Faz um bom jogo o Equador. Olha. Emerson também está se apresentando bem demais. Fez um lindo cruzamento. A gente se adianta da marcação. E cabeceia muito bem para fazer o gol de empate. Que jogada do Brasil. Olha isso, mano. Cruzamento lindo. Ele faz um movimento maravilhoso para fazer o gol. E agora o Equador tem uma chance no final do primeiro tempo. Cruzamento. Tira. Até a área para um escanteio. Ele gosta da bola. Não vai dar tempo. Primeiro tempo se foi. O Equador começou se surpreendendo. Depois o Brasil melhorou na partida. Empata o jogo no final. Mas a verdade é que o Equador, quando vai para o ataque, leva muito perigo. A gente tem que cuidar. Vai na base do lançamento. Olha o Brasil, Anthony. Boa. A bola do Emerson de novo aparecendo bem. Vai o Emerson. Dribla. Toca no Lucas. De primeira. Bateu. Bonito. Goleiro. Salva. Uma defesa impressionante. Vini Júnior. Foi para a fita. Que jogada ele cruza. Por que não chutou Vini Júnior? Mano, ia fazer um golaço. Boa bola. Pressão no Brasil. A gente leva. Já toca. Boa bola. Tem a chance de cruzar. Outro cruzamento. Tenta um voleio. Anthony vai brigar. Bola volta para o Lucas. Tem liberdade. Bateu. Bateu mal. Não fez aquela curva, mano. Faltou fazer a curva. Agora era o gol da virada. Tem o lateral. Vai levando. Se perdeu todo. Agora a gente vai fazer uma pressãozinha aqui. Ai, ai, ai. Vai embora. Não desiste não. De novo a gente tenta roubar. Quase fiz a falta. Bola sobra com o Reasco. Tocou errado. Nem tão errado assim. Olha o Equador chegando de novo. Cara, pensei que o Juiz era a falta do Marquinhos. Lançamento lá na frente. Vai ficar para baixo. E quase entregar, rapaz. Cai cedo. Tocou na frente. Equador vem de novo. Marquinhos, sei lá. É tua Marquinhos. Boa. Cruzamento na área. Tira. Tirou a bola dali. Jogou para longe. Chegou roubando. Mas perdeu. Recuperou. Lucas já toca na frente. Foi boa a bola. Toque foi errado, mano. Que perigo. Meu pai amado. O Brasil recupera a bola. Lucas. Chega bem de ladrão ali. Estamos com a bola ainda. Já toca na frente. Mais uma bola esticada. Tenta um passe. O Zaguinho quase se complicou. Tentou cruzar em cima do cara. Deu o contra-ataque para o Equador. Olha que perigo. Marquinhos salvou muito. Mas salvou muito agora. E agora o Marquinhos fez isso aí também, né? Que que é isso? Que passe horroroso. Mais uma bola esticada. Olha o presente do Marquinhos para o Pacho. Salva o Camiseta Nova. Nem que é esse o número 9 aí, mano. O jogo está ficando dramático. Chaves no cruzamento. A gente tenta tirar. Foi o forte. Vai, vai, vai. Sai, 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 sai. Sai o Caicedo. Não conseguiu recuperar. Boa. Foi boa a bola, hein? Errou o zagueiro. Olha só. Lá vai. Tem a chance de fazer o cruzamento. Ele cruza para o outro lado. Vai chegar. Não consegue. Se atrapalha todo. Acho que é o Malco. 82 minutos. De drama, mano. Que que é isso? Olha o passe. Meteu uma bomba em cima do Lucas. Rodrigo vai brigar. Não deu. Equador fica com a bola. Bola lá para o Gonzalo Plata. Usou a habilidade. E ele toca bem. Vai, meu goleiro. Salva o Alisson. Rapaz do céu. E agora? Não vai conseguir chegar. Busca no meio. Faz o lançamento longo. E de novo vem o Equador. Cuidado. Cuidado. Que essa bola aí, mano. Meu Deus do céu. Olha o Brasil. Está tudo no ataque. Ninguém consegue ficar com a bola, mano. Olha lá. Vários jogadores brasileiros ali. Todos molhando. Vai na bola, camiseta. O que que é isso? Por que que você parou, Andrei? Ele parou de correr para fora. Ia botar na conta do Andrei total. O Andrei, ele parou de correr na frente da... Mano, a bola estava na frente dele. O cara simplesmente falou... Não, esquece. Não vou pegar. Pô, isso aí está com uma cara de após esportivo, hein, Andrei? O que que é isso, velho? O Brasil chutou mais. Só que a verdade é que o jogo foi igual, assim. Porque o Equador, quando vai para o ataque, é muito perigoso. O Brasil... Ah, amigos. Olha, nem sei. Vamos para o pênalti, então. Um a um nos 90 minutos. Poderia ter uma prorrogação, mas é pênalti mesmo, tá? Vamos lá. O Sarmiento... O Sarmiento está preparado para a batida. Ele vai abrir. Bateu bem. E agora é o Galeno. Lá vai Galeno. Tem que fazer. Ele e o Minda. Já estou vendo que vai dar ruim isso aqui. Agora é o Plata. Vamos lá, Alisson. Faz uma para a gente ver, Alisson. O Plata vem no jeitinho. Bateu. Caramba, Alisson. Rodrigo. Rodrigo na batida. Boa. Tirou o goleiro. Precisamos de uma defesa do Alisson. Reasco que fez o gol. E Alisson. Alisson bateu. Mano do céu. Nem para chegar perto ele está chegando. Malcom. Pega a distância. Lá vai Malcom. Vai fazer. Meu Deus do céu. É só o Equador fazer e correr para o abraço. Grandal. Lá vai Grandal. Vai na qualidade. Acabou. O Brasil é eliminado na semifinal para o Equador. O goleiro Miná foi o grande protagonista dos pênaltis. Pegou muito. Aí o Lucas está triste. Não tem o que fazer, né, manos? Na verdade é que o Brasil fez uma Copa América abaixo. Esse jogo aqui foi na loucura. O Brasil atacou, mas se defendeu mal. E agora a gente está pagando preço. Por uma Copa América fraca. Atuações abaixo. A gente até teve uma atuação boa ali. Oito e meio, Lucas, né? Perto dos outros jogadores. O Emerson também foi bem. Mas a verdade é que a gente vai embora da Copa América. E do outro lado, o Uruguai elimina a Argentina e vai para a final. A gente vai ter o terceiro lugar ainda. Bom, vamos tentar sair com honra, né? Tentar vencer nosso maior rival, a Argentina, para ganhar o terceiro lugar. O Brasil vai assim, então. Depois a gente vê quem vai ser campeão. Bom, a verdade é que um balde de água fria é total essa eliminação para o Equador, né? Vamos lá, Brasilzão. Tem o Lucas. Vamos levando aqui. Cadê o Emerson, pô? Vem para me dar um apoio, então vamos passar no meio. Bolou a tabela. Vai levando. Oxi, o Romero agora faz seco, faz a falta. Calma lá. É o Galeno na bola. Vem Galeno, faz o cruzamento lá atrás. Tira. Domina ali o Brasil. Anthony. Vem o Lucas. Bateu, explodiu no Martinelli. Ó o Brasil, Lucas. Dá uma olhadinha. Tenta o toque por cima para ninguém. Ó, Emerson. Antônio, Lucas. Devolve no Antônio. Chegou ali bem o forte. Olha que perigo. Vini Júnior. Devolveu. Rolou tabela. Antônio pode bater. Bateu firme. Golaço. Gol do Brasil. Uma boa tabela de Lucas e Vini Júnior. Rolou uma tabela rápida. O Vini Júnior toca. O Antônio gira. Chuta. Uou. Vem o Brasil de novo com o Emerson. Manda lá do outro lado. Vini Júnior domina. Quebra essa bola lá na frente. Tenta o cruzamento. Escanteio. Bola na área do Brasil. Tira a zaga. Escanteio para a Argentina. E o Messi que está na bola. Mais um cruzamento. O Messi. Olha a cabeçada. Quase gol. E Lautaro Martínez. A Argentina vai melhorando no segundo tempo, hein. Depou. Que bola para o Martínez. Nossa, mano. O zagueiro agora salvou, tá. A Argentina se joga para frente. Eles querem empate. Depou. Outro lançamento. Muito belíssimo lançamento. Boa. É um Brasil no passe. Lucas. Bolão para o Vini Júnior para fazer. Bateu. Perdeu. O ataque rápido do Brasil. Com o Emerson. Todo mundo ali participando bem. Um passe lindo para o Vini Júnior. Só que ele não bateu tão bem, né. Bateu em cima do Martínez. Escanteio para o Brasil. Vai na cobrança. Bola na área. Tira. Toma aqui, hein, cara. Estou aqui contigo, velho. Aqui. Tocou. Ia chutar, mas não. Vamos tocar. Vini Júnior. No Lucas. Traz para a esquerda. Está marcado. Pedala. Taca a bola ainda. Meu Deus do céu. O Enzo agora foi implacável. Boa bola, hein. A gente domina. Na marcação ali a gente consegue o passe. O Brasil vai tabelando pelo meio. Tem a chance de matar o jogo. Bateu. Golaço. Gol. Martinelli para matar o jogo. Agora foi lindo o lançamento. Eu não sei quem lançou para o Lucas, mas a bola foi boa. Aí Antony toca. A bola chega no Martinelli. Um chutaço. Bom, pelo menos estamos ganhando a Argentina, né. A gente foi eliminado. Não fomos para a final. Mas não estamos perdendo para o nosso maior rival. Cuidado. Nossa, não é possível, mano. Garnachio. Acabou de entrar, mano. Acabou de entrar. Já fez o gol. Entrou no lugar do Messi, inclusive. Olha lá. O Marquinhos está marcando o quê? Pelo Wi-Fi? Vem o Brasil de novo. Rodrigo. É o momento agora emocionalmente importante do jogo. Escapou para a falta. Foi direto na perna. O Juiz manda seguir. Está no meio... Ai, ai, ai. E agora? E agora? O Juiz está dando pênalti. Está dando pênalti para o Brasil. Os argentinos ficam com pistola. Vamos ver se foi mesmo. Hum... Tenho minhas dúvidas, mas não importa. A pênalti para a gente está valendo. E é o Lucas. Para mim, o pênalti bem marcado. E olha só. Lá vai ele. Ele e Emiliano Martínez. Lá vai o Lucas na batida. Gol! Para fazer mais um na Copa América. Quase que o Dibu Martínez pegou, mano. Passou por pouco, hein. O pênalti no nosso lateral. O Lucas, que não tem nada a ver com isso, foi. Bate no cantinho. O goleiro quase pegou, mano. Olha para o Lucas. Agora uma olhadinha, não tem ninguém na área. A gente traz, toca no Anthony. O Anthony devolve para ele. Toca lá atrás. Está tudo marcado ali. Uh! Vai apitar. O Juiz apita, acaba o jogo. A gente conquista o terceiro lugar. Como eu disse, não é o ideal. O ideal era ir para a final. Mas, pelo menos, não perdemos para a Argentina. Já está valendo. E o campeão foi o Uruguai. O Uruguai leva aí a Copa América 3x1 em cima do Equador. Bom, então vamos ver aqui os títulos individuais. O Valverde foi o melhor jogador do torneio. O Lucas ainda foi o artilheiro. O De Paula foi o líder de assistências. E o Manalte, treinador do Uruguai, foi o melhor treinador da competição. A gente terminou com cinco gols. E o Garnasch também fez cinco gols. Mas, do Lucas, foi considerado o artilheiro. É, rapaziada. Agora a gente segue a nossa vida no City. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente vai ter um torneio aqui de pré-temporada. E depois a gente já tem uma final da Supercopa da UEFA. Será que a gente se aventura para um novo time? Ou continuamos mais um pouco no City? Comentem aí. Tamo junto. E até mais.